Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa será a respeito de uma fragrância que pertence à linha exclusiva da Giorgio Armani. No caso, eu quero compartilhar com você um pouco a respeito do Kui Nui, esse aqui. Estou compartilhando com você o Decam, mas logo no início do vídeo eu trouxe para você a imagem do frasco, que é muito bonita por sinal. Pois bem, ele foi lançado em 2011, é couro e o perfumista que assina. Se você está à procura de uma fragrância intensa, sofisticada, luxuosa e que fuja um pouco das linhas comerciais, vale muito a pena você conhecer essa linha exclusiva, tá? Essa linha Privy. No caso, o Kui Nui, ele vai trazer à tona a nota de couro. Então, nós temos aqui um couro mais sofisticado, sem aquela ideia de couro mais animálico, até mesmo invasivo. Então, você realmente tem uma fragrância luxuosa em todos os aspectos e muito compartilhável, porque as mulheres irão se apaixonar sem sombra de dúvida. Principalmente aquelas que não curtem tanto couro. Então, vale muito a pena você conferir, pois vai te surpreender bastante. O couro não é a única nota que reina nessa fragrância, não, tá? Você tem sândalo, você tem beijuim, você tem sério. Então, são notas que são perceptíveis ao longo da evolução. E o melhor de tudo, de uma forma linear, gostosa e agradável, nada invasiva. Então, mesmo apresentando notas intensas, entre aços pesados, esse perfume ele é muito confortável. Ele consegue passear por todas as estações e ocasiões. Então, vale muito a pena você dar uma conferida, tá bom? Em relação ao desempenho, a fixação na minha pele, pelo menos assim, eu não tenho do que reclamar, porque chegou até umas 9 horas, sem assim, exagero nenhum. Durante o dia eu percebi que perdiu um pouquinho de força, mas a noite realmente se prolongou um pouquinho mais. Mas lembrando sempre que fixação depende da tua pele, da região que você mora e outros fatores. Então, a dica é aquela, né? Beba bastante água, hidrate bem a tua pele. Isso favorece demais o desempenho dos perfumes. Em relação à projeção ou difusão, uma hora e meia, não é uma bombinha, não é algo assim avassalador que vai anunciar a tua chegada. Porém, vai estar junto, não é? Vai te acompanhar, vai estar ali do teu lado. E as pessoas irão sentir, obviamente, tá? Então, eu acredito que a palavra que define muito essa fragrância aqui é elegância. Essa ocasião de uso, como eu falei anteriormente, super versátil e coringa. Porque você poderá usar em qualquer estação do ano e em qualquer ocasião. Porém, eu vejo que assim, pelo menos na minha pele, ele é um perfume mais voltado para a noite. Um encontro, um jantar, uma reunião. Dá para você usar na balada, sim. Mas isso não te impede de usar no teu trabalho. Até porque é uma fragrância confortável, sabe? Não é invasiva, não é incômoda. Mas, lógico, você tem que dosar nas borrifadas. Não exagere muito. Até porque nesses ambientes você vai estar também ao lado de outras pessoas. Então, cautela, tá bom? Notas de saída. Sândalo australiano, rosa, noz moscada e coentro. Notas de base. Couro, hude e madeira goiaque. E as notas de base. Baunilha, taitiana, benjoim e amba. Você borrifa. Você percebe assim, nitidamente o sândalo. Eu acho que é a nota que realmente predomina, sabe? Por toda a evolução da fragrância, diga-se de passagem. É muito gostoso o sândalo. O sândalo está aqui presente de uma forma muito assim, digamos assim, natural, me importa, tá? Então, você percebe aqui um sândalo bem intenso, porém equilibrado, confortável. Então, vai agradar tanto homens quanto mulheres. Então, é uma abertura realmente assim, elegante, sofisticada, muito bem trabalhada. Só que não para aqui não. Você percebe que é uma abertura um pouquinho especiada, sabe? Então, tem um toquezinho picante aqui, mas nada exagerado. Se você não gosta do coentro, não se preocupe, porque o coentro não é tão invasivo, não. Pelo contrário, eu acredito que ele só vim para enfatizar esse toquezinho mais especiado. Mas assim, ele não se destaca tanto, tá? Mas o sândalo realmente é incrível nessa abertura. Então, eu acredito que você realmente vai... No início, eu falei que a nota de couro se apresentava na minha pele de uma forma agradável de sentir. Então, nós temos aqui rosa-couro. Pois bem, essa junção trouxe para a minha pele aquela percepção macia, gostosa de sentir. Imagina o cheiro de bolsa nova. Pois bem, então essa é a percepção que eu tenho. Nada animálica, nada invasiva. E eu acredito que vai fazer você realmente se apaixonar. Porque é um perfume realmente que passeia pelos dois gêneros de uma forma assim, harmoniosa. Sândalo, com esse toquezinho um pouquinho também especiado. Seguindo agora para um couro macio, levemente doce. Então, é muito gostoso mesmo. E eu acredito que realmente vai chamar a tua atenção. Seguindo para o finalzinho da evolução, nós temos baunilha, benjuim e âmbar. Teria tudo para ser algo enjoativo, doce ao extremo, né, gourmand. Porém, não é assim que se deu na minha pele. O urne meio que abafou, sabe? Então, trouxe para mim aquela percepção esfumaçada, doce, ligeiramente amadeirada. Mas assim, também trouxe para mim algo um pouco medicinal. Então, o urne realmente trouxe um equilíbrio nesse doce todo, sabe? Então, eu acredito que realmente vai chamar a tua atenção. Porque poderia ser algo realmente bem enjoativo, mas não é assim que acontece ao longo do tempo. Você nota que é um perfume realmente bem equilibrado, muito bem feito, muito bem pensado. Bem, Queen Nuit é uma França que eu recomendo demais. Vale muito a pena você conhecer. Quem sabe tem na coleção, porém, compre um Decant, tá? Esse aqui é o meu, não sei se vai focar. Mas é uma forma de você conhecer as fragrâncias sem pagar muito caro por elas. Então, eu sou apaixonada por Decant, gosto. Porque realmente você tem a possibilidade de testar e ver se o perfume combinou com o teu estilo, com a tua personalidade ou não. Os homens realmente irão se encantar. Porque é uma fragrância misteriosa, ousada, sofisticada, foge do convencional. Então, se você está à procura de algo assim, o Queen Nuit vai realmente assim te agradar bastante. É um perfume bem noturno, mas passeia também por outras estações, certo? Pois bem, espero muito que você tenha gostado da minha dica. Deixa aí nos comentários se você conhece essa fragrância ou não. Se você gosta da nota de couro e qual perfume que você destaca aí, tá bom? Um super abraço pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.